Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi acionada hoje pelo presidente Michel Temer. A estação fica em Salgueiro, no sertão pernambucano. As águas do Velho Chico vão beneficiar mais 7 milhões de pessoas no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Você acionar aquele botão e aquela enxurrada, aquela enchente de água, uma coisa extraordinária aqui no nordeste do país. De igual maneira agora no eixo norte. Então o que vai acontecer? Até o final do ano, Fortaleza, tal como Campina Grande e outras tantas localidades, não terão mais falta d'água. O ministro da integração também participou da cerimônia e destacou a dimensão desse projeto. A água bombeada ampliará o atendimento aos pernambucanos, atingirá o Ceará até setembro e seguirá o seu caminho para contemplar futuramente o Rio Grande do Norte e uma boa parte da Paraíba. Veremos o eixo norte reproduzir a onda de prosperidade e otimismo que o eixo leste desencadeou. Em Pernambuco e na Paraíba, onde já garantimos segurança hídrica para quase 2 milhões de pessoas. Buscar e comparar ofertas na hora de escolher o serviço de telefonia, banda larga e TV por assinatura. Tudo por meio de aplicativos para celular ou tablet. Saiba como na reportagem de Márcia Fernandes. Sua internet está lenta ou a TV por assinatura está fora do ar? Todos esses problemas podem ser registrados no aplicativo Anatel Consumidor. Com esse registro, a agência fiscaliza a operadora. O usuário também pode fazer sugestões e conferir quais são seus direitos. Agora, se o problema é o sinal do celular, você pode acessar o aplicativo Anatel Serviço Móvel. Nele, é possível fiscalizar como está o sinal da operadora em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros e escolher a melhor para o local onde você mora. Mas e na hora de escolher o melhor plano, como você faz? Tem que dar uma pesquisada boa, mas eu costumo procurar entre duas ou três, mas todas é difícil. Para ajudar nessa escolha, a Anatel vai lançar um novo aplicativo, o Anatel Comparador. Com a ferramenta, o consumidor vai poder buscar e comparar as ofertas de serviços. Dá para conferir na hora, pelo celular, qual é a melhor oferta no seu caso, a mais barata, para planos pós-pagos, combos e também planos individuais. O aplicativo ainda está na fase de testes e deve começar a funcionar em outubro. Por enquanto, a Anatel está cadastrando os usuários para testar o sistema. Para participar, é só mandar um e-mail. A nossa intenção é disponibilizar para a sociedade uma plataforma onde ele possa, de forma facilitada e unificada, comparar as melhores ofertas do ponto de vista do seu perfil de consumo. Ou seja, em cima ali do que ele liga, dos canais que ele tem interesse, da velocidade que ele quer na banda larga. Uma facilidade a mais para um serviço tão importante no dia a dia. A gente escolhe da melhor forma possível, mais barato, mais acessível, a internet que pega melhor. Porque hoje em dia está tudo gerado em torno da internet. Então, tendo internet, uma internet boa para a gente está ótimo. Quando o aplicativo estiver disponível, ele vai poder ser baixado em sistema Android e também em iOS. A Petrobras apresentou lucro de R$ 17 bilhões no primeiro semestre deste ano. Segundo a empresa, o resultado se deve ao aumento das cotações internacionais do petróleo, associado ao aumento do dólar em relação ao real. No mesmo período, o endividamento caiu 13%, ficando em R$ 73 bilhões. A Petrobras saudável gera um montante expressivo de pagamento de tributos, contribui na geração de empregos e realiza esse plano de negócios com investimentos expressivos que contribuem para toda a sociedade brasileira. E hoje, na última reportagem especial sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, você vai ver que, além de proteger o cerrado, o turismo no parque é a principal renda da cidade. Além da natureza, os visitantes vão atrás de meditação, cristais e busca espiritual. E existe até mesmo quem jure já ter visto extraterrestres. A Chapada é mesmo um lugar diferente e especial. A entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica na Vila de São Jorge, município de Alto Paraíso. A principal fonte de renda da vila é o turismo. Ao andar pelas ruas de São Jorge, encontramos várias pousadas e lojas de artesanato. E as opções gastronômicas também não faltam na vila. Restaurantes como o da Dona Justinácia ou Dona Nenzinha, como é conhecida. Ela nasceu e cresceu na região e, há 35 anos, tem um estabelecimento na cidade que abre de domingo a domingo. E, segundo ela, todos os dias tem clientes. Por causa do movimento, decidiu abrir também uma pousada. Ela conta que toda a família e os conhecidos da cidade sobrevivem do turismo. Se não fosse o turismo, não tinha como ele sobreviver, porque o turismo é o ganha-pão da gente, né? E a região é considerada mística. A fama é motivada, entre outros fatores, pelo Paralelo 14, que corta Machu Picchu no Peru e também aqui, Alto Paraíso. Além disso, há diversos cristais pela região. Paralelo 14 é a grande concentração de cristais. A natureza aqui é maravilhosa, né? Dolores, mais conhecida como Gítica, de Santa Catarina, foi a Alto Paraíso visitar uma amiga em 1993. Diz ter se apaixonado pela natureza e energia do lugar e acabou ficando. Ela é dona de uns templos mais conhecidos para a meditação da cidade, o Gota Setson. Existe uma busca por essa região aqui há muitos anos, né? Já desde que construíram Brasília e que fizeram essa estrada, começaram a chegar aqui. Pessoas buscando espiritualidade, buscando a conexão com outras dimensões do nosso ser. E com todo esse lado místico, tem gente na cidade que jura até ter tido contato com extraterrestres. Eu já escutei relatos de pessoas idôneas que dizem terem tido esse contato. Aí eu não sei, eu não tive, não quero ter. E como herança da época do garimpo, hoje proibido na região, a cidade conta com diversas lojas, como a da Marília, especializada em cristais. Muita gente acredita no poder da energia das pedras. Por que que pedra não vai fazer bem? Se ela tem energia, se ela tem propriedades. Há pedras que são usadas na indústria farmacêutica, na indústria cosmética. Um dos maiores cremes faciais é feito de pó de dolomita. Há quem visite a chapada porque gostam da natureza, de ter o pé no chão. Outros vão em busca de paz. E tem quem está atrás de uma busca espiritual. A verdade é que a chapada dos veadeiros deixa marcas. É um lugar extremamente especial. Eu posso dizer que é mágico, que existe uma magia aqui, com certeza. As pessoas não conseguem sair daqui do mesmo jeito que chegaram. A entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é de graça. A visitação é de terça a domingo, mas nos meses de férias escolares fica aberto todos os dias. A orientação é que antes de planejar a visita ao parque, os visitantes tomem a vacina contra a febre amarela, com no mínimo 10 dias de antecedência. Todos os detalhes sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está no site do ICMBio. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.